Dona Angélica Gonçalves Pedrosa Tá fazendo sabe quantos aninhos hoje? 90 anos, meu amor Tem imagem dela ou não tem imagem dela? Se tiver imagem dessa doçura Dessa jovenzinha Gracinha Oh meu Deus do céu Quero tanto chegar nessa idade, boa da cabeça Viu, Tairônica Vaucante? Ainda quero estar tomando meu vinhozinho, querido Assistindo os programas aqui da Record A dona Angélica é pioneira da cidade de Firminópolis 65 anos que ela mora lá na cidade Foi a primeira dama da cidade duas vezes Aí as filhas, genros, netos Estavam preparando aí essa grande festinha Pra dona Angélica, mas por causa da pandemia A homenagem foi feita apenas pelas filhas Genros e o pastor da igreja Feliz aniversário, minha doçura E tá numa vitalidade Tá numa gracinha, viu? Deus te abençoe